Mãe, tava pensando em fazer tipo um love song pra elas Que que tu acha? Tá aí, gostei da ideia Ia ser legal se a gente começasse tipo assim Meus mundos parecem desaparecer Minha vida é fácil e tô com você Ainda tenho muito que te viver Ainda tenho uma vida com você Meus mundos parecem desaparecer Minha vida é fácil e tô com você Ainda tenho muito que te viver Ainda tenho uma vida com você Você é como um nascer do sol Sua beleza me encantar Você chegou pra arrumar minha vida Quando eu só vi a bagunça Fazendo o que eu posso parece melhor Dando o meu melhor pra te impressionar Eu só quero ser teu amor E te amar Te amar Te amar Você é o farol Pra sempre vou te amar Meus mundos parecem desaparecer Meus mundos parecem desaparecer Eu e você 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 Eu e eu Eu e você Obrigado.